Fala meus amigos Aí ó, a pistinha do carcinacleta Será que o cara é bom? Ele tem uma pistinha em casa de motocross Será que três né? Tu é doido aí ó Estamos indo lá fazer a última coletinha Vou olhando de linha pegar o restinho das caixas 322 caixas eu acho que é E depois se largar né Campinas Vou sair do sertão às duas horas eu saio daqui Cê tá doido aí, tem que arrochar direitão Pra amanhã cedo lá Uma pena E vamos dar ali né Aí ó, encostamos aqui pra carregar E aí ó, de liã encarnada né cara Olha os caminhãozinho dele de coleta É, olha o perfilzinho Será que tá polido? Queria deixar o meu assim ó Aí Aqui sim tá um espelho meu velho, olha isso cara É, tu é louco cara Careta né Tanquezinho ó Olha aí por dentro Olha aí por dentro Cara, de liã encarnada não tem pra bater né Bem inteirinho né Moriçoquinha Aí o polimento quem que fez lá né O Hulk né O melhor de Santa Catarina Tu é louco cara Que coisinha mais linda Cê tá doido Não, e amarelinho aqui ó Bicha encarnada né Esse aqui é de verdade Careta né Aí Não brilha nada Cê tá doido Tudo radinho de alumínio De ponta cabeça Cê tá doido E nós vamos terminar de carregar Peguei uma estrada de chama ali Sujou tudo o caminhão Meu Deus do céu E lá um barranco Aí Ó o O homem O homem mais bonito da Santa Rosa O homem mais bonito da Santa Rosa né Ah chegou né Aí mentiu né No pleno sábado escutando umas mentiraiadas dessa né Ô Ô tem wi-fi aí pra mim poder te mandar o documento Olha meus amigos Carro carregado Grau foi dado Pretinho passado Só dale agora Só dale agora Um grauzinho dele mais ou menos Só pra voltar pra desfilar no litoral agora É uma pena né Os guris tão só por dale Meu Deus Que emoção 12h15 Já tô meio atrasado Atrasado eu não tô né Mas Não posso me enrolar muito pra ir de boa Fazendo uma mediazinha Patrão né Capa 10 E vamos arrancar aqui agora do Santa Rosa do Sul Que a pegada vai ser bruta A pegada vai ser bruta A pegada vai ser bruta meus amigos Meu Deus Meu Deus Eu tava só por isso Só por viajar Já tava agoniado em casa já Deus em quarta-feira de noite em casa olha Se não carregasse hoje eu acho que eu ia enlouquecer Eu ia pirar Tu é doido cara Na sorte que deu certo Nem guardei nota Nem nada Deixei tudo jogado aqui na emoção Na emoção de sair a pau por hora aqui Agora vamos dar O carro de aparaturamento tá na pista E no grave né Tu é doido Tu é doido Meu ar não ficou 100% Tem que mexer nele de novo Mas é o doido É um alface Vamos se botar no litoral catarinense Cê tá doido É um alface Chama Que Deus abençoe nós Mais uma viajada Que dê tudo certo Que não dê nada de arado Se Deus quiser Se Deus quiser amanhã botar tudo pro chão E correr lá no Cajamar Lá e carregar pra Curitiba de novo Olha o parecido com o caminhão velho do guardeiro Sei lá Meu amigos Estamos passando aí Litoral catarinense Desfilando numa boa E agora E agora o fluxo Fluxo Como é que é Fluxo andando normalmente Olha as praias catarinenses E nós temos aí E nós temos aí a roxaninha né Ai ai Se Deus quiser amanhã até meio dia que ela tá vaziozinho lá no Campinas E pra se jogar lá pro Cajamar Fazer o carregamento de tardezinha Até uma meia noite De madrugadinha E encostar no Curitiba de Marta Cê tá doido Tomara que dê boa a programação A programação da semana Que daí olha Se eu conseguisse carregar na segunda-feira E em Curitiba pra Criciúma Daí dava filho LED Mas que daí eu carregava na terça Ou na quarta Pra subir Daí eu fazia duas essa semana né Porque se eu carregar na terça Na... Na terça No caso de terça pra quarta Pra descarregar quarta-feira Eu não consigo carregar de novo Que daí eu chego em Criciúma de tarde só né E aí não carrega E aí só pro final de semana pra carregar Aí se eu conseguisse carregar De... De... Terça-feira Ou segunda-feira Lá pra baixo Daí dava boa Vamo ver o que que vai dar O que que vai acontecer Só que também carregar do dia pro outro Olha é complicado O cara tem que sair que nem hoje assim ó Tem que sair no máximo até meio-dia Duas horas da tarde Pra dar boa Que daí horário Ainda tem um horáriozinho assim Só que já não é aquela coisa tão apertada De correria Coisarada Dá pro cara ir no oitentinho né Oitenta e cinco, noventa O cara chega cedinho lá Tu é doido Olha o cara Fazendo frete ó Uh! Vai no colchão Aí um pé de breque atrapalhando aqui ó Oitenta por hora Deve tá uns sessenta por hora Aí na faixa do meio Que é pros caminhão daí E aí... É pra acabar né Cê tá doido Não querem andar Vão pra direita né Não ficam na faixa do meio atrapalhando Tu é doido É doido é É rapaziada o tempo tá pra chuva Tá pra chuva não Tá chovendo Tá chovendo aí Aqui tá chovendo bastante Deixa o vento Cê tá doido Tem um pé chegando aqui no Ceasa do Campinas Ó Agora é... Faz seis horas Os caminhões seis e meio ali Tinha uma lâmpada aqui Ai 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 Até ali No Ceasa ali dá uns Vinte km ó Acho Eu acho bom aparecer Só espero que uma diesel chegue lá pelo menos Não parei pra abastecer toda a vida nessa teima De não parar pra abastecer né Pra não perder tempo Na hora que eu ficar empenhado Sem diesel Por que não parei Pra não perder tempo Daí sim Aí eu aprendo De certo Ainda mais Ainda mais Ainda mais aqui nessa dompeta Que a gente tem um subdomzinho assim né Nessa tem que ir bem no sapatinho E aqui não tem posto gente Até no Ceasa aqui não tem posto Cê tá doido Cê tá doido Eu acho que vai sim Pelo meus cálculos vai Tu é doido Tu é doido Mas a gente bem na moralzinha Tu é doido Mas a gente bem na moralzinha Ai 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 Tô mortinho Tô mortinho Meu Deus É, chegamos no Ceazinha Deu boa Graças a Deus Cê tá doido Ah, agora é só encostar ali Eu volto pra dois lugares Pra Demart Pro Neon e pra Demart Aí eu vou tirar 300 caixas na União Aqui agora primeiro E depois O resto no Demart Aí Só o Ouro Cê tá doido Ai um pouquinho pega menos E agora é pra lá ou por aqui Por aqui não é porque é contramando Vamos ver se é por aqui Tem mais raiva de vir a primeira vez no lugar, no boxe, porque daí eu nunca vim e daí eu sempre me perco É o cão É o cão Vou procurar o boxe daqui E ó, temos aqui perdido no Ceazinha de Campinas aqui Encontramos um inscrito aqui Como é que é teu nome, meu pequenino? Murilo Murilo É o mesmo que o meu É, xará É o nosso xará aí, ó Perdido no Ceazinha de Campinas aí É nóis Tu é daqui mesmo? São de São João São de São João São João da Boa Vista É Isso mesmo Tá, é nóis aí Tamo junto É nóis O pô vai sair lá no canal lá Tá? Cuida É os guris, pai Tá? Falou É os guris né, não tem o que fazer Temos aí a primeira entreguinha já fizemos ali Aí agora vamos Eu encostei lá na Demark Daí os caras iam arrumar um espacinho lá Pra descarregar o restinho Restinho, 1300 caixas né Descarregar Pra ir lá carregar agora da tarde lá no No Cajamar pra Curitiba A janela tá pra duas horas da tarde lá né Tomara que saia até da tardezinha Tem mais seis horas Que daí De noite eu tô em casa né Tem uma meia-noite Não, com certeza vai descarregar na madrugada né Ou só amanhã de manhã Não sei ainda Vamos ver o que que vai rolar O que que vai rolar Lá no mercado pegar umas bolachas pra comer Porque olha Tipo aqui ó, hoje de manhã aqui no estado de Campinas Não funciona nada Aí é bom o cara ter umas bolachinhas pra comer Até achar um lugar pra comer É o esgulinho